E aí você até comentou algumas coisas aqui, antes da gente começar a gravar, de como foi o acidente, de todas as coisas, de todas as possibilidades que poderiam ter acontecido de tragédia e não aconteceram. E antes de explicar mais isso, eu queria até te perguntar. Cara, qual era a sua relação com Deus antes e depois do acidente? Bom, eu sempre tive uma boa relação com Deus, sempre acreditei em Deus. Eu e minha esposa fomos batizados na igreja Adventista. Só que eu acho que depois do acidente, eu já tinha essa característica minha de tentar ver o lado bom das coisas. Só que depois do acidente, eu passei ainda a dar mais valor a coisas simples, que às vezes a gente no dia a dia acaba não dando. Por exemplo, o dia que eu saí de casa para ir para a consulta, que eu descobri que estava com uma embolia pulmonar, meus filhos estavam almoçando com a nossa babá e a minha esposa tinha que ir para o hospital fazer exame das nossas fraturas. Como eu comecei a não passar bem lá, eles me levaram para fazer uma tomografia do pulmão. E lá eu descobri que estava com uma embolia. Então na hora que a gente estava saindo de casa, eu passei pelos meus filhos, tchau Pedro, tchau Lala, e aquela correria, um tchauzinho de longe e a gente foi. Aí fui, fiz os exames e tal, embolia pulmonar, grave, UTI, fica aqui, minha esposa foi para casa e eu fiquei lá. Eu fiquei quatro dias na UTI. A coisa que eu mais me arrependia era de na hora que eu saí de casa, não ter ido até meus filhos, dado um beijo, um abraço. Eu falei, meu, pode ser que essa noite eu não passe. Eu tinha medo de dormir e não acordar. E a coisa que eu mais me arrependi era de não ter dado o último abraço. Então assim, é uma coisa tão simples, mas hoje eu não saio de casa sem dar um abraço nos meus filhos e na minha esposa. Porque pode ser que seja o último abraço. Que loucura, né? Então assim, eu tenho aproveitado melhor instantes como esse. E isso muda muita coisa na nossa vida. Não, muda tudo, né? Porque a maioria das coisas que a gente faz é não dar importância para as coisas simples. Nosso dia, no automático, a gente pensa em tudo, menos das coisas simples, muitas vezes. E quando você passa por isso, principalmente quando você está num momento, eu acredito que talvez tenha sido o maior momento de pressão da sua vida. É, foi o momento mais difícil da minha vida. E o que que passa na cabeça assim, cara? O que que faz, o que que te traz esperança num momento como esse, cara? Olha, eu ano passado, final do ano, todo mundo falava, nossa, o Pacho está no auge da vida dele, do auge profissional da vida dele. Eu estava, eu mudei para São Paulo. Depois que eu mudei para São Paulo, eu tive uma virada financeira muito grande na minha vida. E final do ano, eu estava no Mister Olímpia, que é a Copa do Mundo do Bodybuilder, com os melhores atletas do Brasil sendo treinado por mim, né, lá representando o país. Estava com um crachá de backstage, que do mundo tinha dois treinadores que tinham aquele crachá. Então, assim, era algo muito exclusivo onde eu estava. Ali no meio, as maiores referências do mundo tinham acesso àquele lugar. E, né, eu curti muito aquele momento. E depois, alguns meses, alguns meses não, isso foi final de dezembro, e meu acidente foi 25 de janeiro. As pessoas falando assim, Pacho, nossa, cara, que difícil, né? Você estava ano passado no teu melhor momento, e agora tudo isso acontecendo. E o que que eu tinha na minha cabeça? Foram vários milagres no balão. Então, o balão tocou a rede elétrica. Ficou lá enroscado nos fios. A gente podia ter morrido eletrocutado, queimado. Não aconteceu nada. Tive as fraturas sérias, foram seis costelas, externo, perfurei pulmão, fraturei fêmur, minha esposa tibia e fíbula. Mas a gente estava vivo. Então, assim, eu sempre estava sendo grato a Deus, desde o primeiro instante, lá naquele buraco onde a gente caiu, porque podia ter sido muito pior. Eu podia nem estar vivo. Na hora da queda, a gente podia ter ficado tetraprégico, ou morrido, ou algo muito sério. O cilindro que tinha no balão pegou fogo. Ele podia ter explodido. Ele não explodiu. Então, a todo momento, desde o primeiro instante, lá, eu tinha essa gratidão a Deus. Por estar bem. Eu olhava. Eu tenho um pulmão perfurado. Era a minha maior preocupação. Eu tenho fêmur. Mas, assim, eu sempre acreditei que ia ficar tudo bem. Fiz a cirurgia. Aí, tive a embolia pulmonar. Ali foi o momento mais crítico, que eu mais fiquei com medo, porque foi bem grave. E, depois que passou aquele momento da embolia, o que tinha dentro do meu coração? Gratidão a Deus. Pô, eu não vou ter nada sério. Eu sei que eu vou ficar 100%. A minha cirurgia foi bem. Eu sobrevivi a uma embolia. Não vou ficar com nenhuma sequela. No meu coração, não aconteceu nada. Todo o que eles passaram e saíram por dentro do coração, não atingiu nada. Não aconteceu nada. Então, eu tinha esse sentimento de gratidão a Deus. E, desde o primeiro instante, eu falava assim... Deus não me livrou da morte pra, tipo assim, deixar eu morrer agora ou acontecer alguma coisa. Eu tenho certeza que esse ano vai ser o maior ano da minha vida. Porque o meu Deus é o Deus da superação, do milagre, do incrível. Então, eu acredito muito nisso. Tanto é que eu tive um gasto gigante com o hospital. Graças a Deus, a minha empresa ali auxiliou com algumas coisas. Eu tive que arcar com uma boa parte. E, no final, agora, saindo do acidente, eu consegui lançar um curso, por exemplo, que financeiramente eu já saí muito mais positivamente, financeiramente falando. Tirando todo o gasto que eu tive, hoje ainda financeiramente, por causa desse lançamento, eu tô muito melhor. Eu acho que toda a forma que eu fui forjado nessa dificuldade, tudo que aconteceu ali, também me transformou em uma pessoa muito mais forte. E das possibilidades que poderiam acontecer, poderiam ter acontecido, foi o menor. E eu sei que vai ser um ano muito vitorioso. Então, eu nunca deixei de ter essa fé, de acreditar em Deus, que isso não aconteceu por acontecer, ou que seria algo ruim. Eu sei que isso vai ser muito mais positivo. Eu sei que lá na frente, se eu não tivesse passado por isso, coisas boas e milagres não teriam acontecido mais na frente. E olha que louco, né? Eu te pergunto isso porque, quando a gente fala dessa etapa da pressão, cara, é o momento em que as pessoas... A gente tem o maior número de desistentes. E quando a gente tá passando por um momento difícil, quando a gente tá passando pelo deserto, por essa etapa de levar muita pancada, a única coisa que a gente não acredita, a única coisa que não faz sentido é a gente estar passando por aquilo ali. Na nossa cabeça, cara, isso precisa terminar hoje, agora, né? Então, quando a gente olha pra situação que a gente tá vivendo, nada faz sentido quando a gente fala dessas dificuldades. Mas quando a gente olha pra trás, a gente começa a entender o porquê que as coisas aconteceram e o quanto benéfico, apesar das situações e desafios, foram e acabam acontecendo. E quando você olha pra esse cenário, assim, de utilizar mais do seu potencial, uma das coisas que me chamam muito a sensação é você falar assim, meu, que desperdício seria se eu não tivesse passado isso pra mais pessoas? O que que muda dentro do pacho? Como é que você enxerga o seu potencial a partir desse momento? Do tipo, pô, tem que levar pra mais pessoas, tem que produzir mais. Muda essa percepção que você tem de você mesmo, daquilo que você pode entregar pro mundo? Como que é essa visão depois de passar pra um cenário como esse? Ah, muda. Não só a questão de eu levar a minha mitologia de treino pra mais pessoas, ajudar mais pessoas em relação a isso, mas o próprio testemunho de fé em Deus, de tudo que a gente passou. Muita gente acompanhou bem de perto ali, e foi muita gente acompanhando. Então, eu acho que só essa questão de eu levar essa nossa questão de resiliência, de fé em Deus, de não desistir, de sempre acreditar, isso já vai pra muita gente. Eu acho que, talvez até mais do que a parte de treinamento. Eu acho que isso, eu acredito que seja uma das coisas que eu teria que tirar desse acidente. Eu sei que muita gente, agora na feira, muita gente veio falar, cara, a gente orou por você, nossa, que legal a gente acompanhar, vocês não desistirem, vocês não desanimar, vocês estarem acreditando em Deus. Então, eu acho que isso aí é até mais do que a questão de treinamento, cara. Sabe? Essa resiliência, essa coisa da esperança de acreditar em Deus, de não deixar de confiar. De continuar apesar dos desafios, dos momentos de pressão, né? E até pra aproveitar isso que a gente falou de potencial aqui, quando você tava naquele cenário de iniciar a ser um atleta, de iniciar esses treinamentos, você já tinha essa ciência que você não tinha esse potencial genético pra ser um atleta de alto nível? Não. Você não tinha já? Eu fui, eu fui, eu sempre acredito, quanto mais eu fui convivendo com o esporte e vivendo isso, eu fui percebendo que me faltava essa questão genética, estrutural, e eu sempre acreditava, não, eu vou compensar isso com treino mais pesado, com mais dieta, com mais suplemento, com mais hormônio, então eu sempre acreditei que eu poderia compensar. Só que, aí quanto mais eu fui fazendo mais, investindo mais, de toda a forma que eu podia, eu fui percebendo que realmente parecia que eu tava dando murro em ponto de facas. Principalmente depois da minha lesão. Em 2016 eu tive uma lesão bem grave, eu rompi o peito e o bíceps. O bíceps foi operado, o peito não teve o que fazer. E eu voltei a competir, fiz mais quatro competições e todas elas, segundo lugar, por causa da lesão. Porque a lesão faz o quê? O bodybuilder precisa ter volume muscular, definição muscular, proporção, né? A proporção seria uma perna proporcional ao braço, uma cintura proporcional ao tronco, ao tórax. Então a gente precisa trazer essa proporção. Uma boa proporção traz um físico mais bonito, que a gente fala que é uma linha mais bonita. e a simetria, que é um lado direito, simétrico ao lado esquerdo, em relação ao volume, desenhos. E a lesão me quebrava a simetria, porque eu tinha um peito rompido, ele ficava um buraco, ele ficava caído. Então eu sempre perdi no critério simetria. E daí eu falava, não, agora no próximo eu vou chegar maior e mais seco, não vai dar. Aí eu vou levar. E daí sempre eu acabava batendo, não, o primeiro lugar estava tão grande quanto, estava tão seco, mas não tinha lesão. Aí eu fui para o terceiro campeonato, não, agora vai dar. Cheguei lá, mesma coisa. Aí o quarto campeonato, que eu falei, vai ser meu último campeonato, que daí eu já estava assim, eu já tinha percebido tudo isso, e eu falei, não, eu quero pelo menos encerrar a carreira com um título expressivo, que era um Arnold Classic Brasil. E daí nesse campeonato, eu cheguei na minha melhor condição de todos, maior peso, melhor definição, e eu fui desclassificado por causa da lesão. Que nem deveria ser um critério desclassificado, não é, não poderia, mas eles me desclassificaram. E daí aquilo ali foi... É tipo assim, cara, você está no lugar errado, né? porque ele chegou tudo para a água abaixo, mas talvez se eu não tivesse aquela sensação, eu não tivesse realmente mergulhado na carreira de treinador.